Música Começa hoje a maior simulação de guerra da América Latina, a Cruzex. Neste fim de semana, nossa equipe acompanhou os últimos detalhes da preparação, que vai envolver mais de 2 mil militares e 90 aeronaves. O céu portuguai está movimentado. É um sobe e desce de aviões. E não são voos turísticos. O trajeto é de guerra. Um conflito simulado, mas com toda a tecnologia e barulho de uma batalha real. Os caças da Colômbia reconheceram o espaço aéreo. Os do Uruguai, Chile e Equador estavam paradinhos no hangar, ao lado das máquinas brasileiras. Os mecânicos fizeram os últimos ajustes. A Cruzex 5 é um exercício multinacional muito grande que envolve as forças dos Estados Unidos, Brasil, Uruguai, Chile e França. Os aeronaves, os aeronaves, os aeronaves, os aeronaves foram diferentes tipos de aeronaves. Os aeronaves foram a F-16s, as well as a KC-135, a Arizona Air National Guard. Brasil flies o F-2000, o F-5, o A-1, e a Super Tacano. O Uruguai, os aeronaves foram a IA-58, as well as a A-37. The Chileans brought their F-16s, and then the French brought a squadron of Rafaels, as well as a squadron of Mirage 2000s. A Cruzex 5 is structured much like a U.S. red flag. The training objectives, as well as the level of effort, is very similar to a U.S. red flag.